Variante Ômicron é confirmada no Brasil. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora. O Instituto Adolf Lutz confirmou nessa terça-feira, dia 30 de novembro, dois resultados positivos da variante Ômicron do coronavírus no Brasil. O sequenciamento genético que apontou a variante nos testes de dois passageiros vindo da África do Sul foi feito pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O terceiro suspeito é de um passageiro que veio da Etiópia que desembarcou de Guarulhos, ainda sob investigação pelo Lutz. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, os dois casos confirmados são de um homem de 41 anos e uma mulher de 37, que provavelmente vieram da África do Sul. Ambos tiveram um resultado positivado em exames do PCR coletados no laboratório de Einstein instalado no Aeroporto Internacional de Guarulhos no dia 25 de novembro. Os dois apresentaram sintomas leves na ocasião. Diante do diagnóstico positivado, o casal foi orientado a permanecer em isolamento social. Ainda segundo a pasta estadual, ambos estão sobre monitoramento da Vigilância Estadual e Municipal de São Paulo, juntamente com seus familiares. Diante dos resultados positivos, o laboratório Albert Einstein adotou a iniciativa de realizar o sequenciamento genético das amostras. O laboratório notificou a Anvisa sobre os resultados positivados dos testes sobre o início dos procedimentos para o sequenciamento genético no dia 29 de novembro. Na data de hoje, dia 30 de novembro, informou que as análises prévias foi identificada a variante Ômicron. A responsabilidade no monitoramento dos aeroportos é da Anvisa. E até o momento, o governo federal não exige comprovante de vacinação contra a Covid-19 de viajantes estrangeiros para entrada no país. Apenas o teste negativo de PCR e um atestado de saúde. A Anvisa afirmou o Ministério de Saúde e as Secretarias de Saúde Estadual e Municipal de São Paulo para a adoção das medidas pertinentes. E para você que quer ficar por dentro de todas as notícias, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like.